Gente, olha só as fofuras que nós vamos fazer hoje Bonequinhos, guinomos pra decorar aí a casa no Natal Ainda dá tempo pra você fazer E também é uma ótima oportunidade pra você aproveitar e reaproveitar aqueles retalhos que você tem em casa A gente sempre tem, né? Então eu fiz essas fofuras pra decorar aqui em casa E eu vou ensinar pra vocês este mais simples Mas se você quiser dar uma incrementada Você pode fazer este senhor de pernas longas Que ele pode sentar Que você pode pôr numa prateleira Que eu vou colocar lá na minha cozinha na prateleira E aí eu vou deixar o molde da perninha e do pezinho lá no blog Então o link já tá aí no box de descrição pra quem quiser fazer com perninha O que nós vamos fazer é este aqui que também é bem fofinho Então gente, eu vou deixar todos os moldes lá no blog Mas só olhando você vai ver que é bem simples Você vai precisar de um trapézio pro corpo Um outro triângulo pra fazer o chapéuzinho E um triângulo menor que é a barbinha Do corpinho eu tô usando um plush Que você pode substituir por soft Ou você pode substituir por malha A barbinha é um pedacinho de pelúcia Que pode ser aquele tecido lã de carneirinho Ou qualquer outro que se assemelhe à barbinha Eu cortei uma vez só, não precisa fazer bainha nem duplo nem nada É bem simples Um tecidinho oval que é a parte de baixo Que é essa daqui pra que o nosso bonequinho fique em pé Vamos precisar também um pedacinho de papelão Levemente menor que o fundo que vai por dentro Pra deixar firme no lugar o nosso bonequinho Um pedacinho de tecido pra fazer o nariz Eu tô utilizando esse lurex com brilhinho Ele tem um brilho dourado A montagem é bem simples, gente A primeira coisa que nós vamos fazer Costurar direito com direito do nosso plush Nas laterais Se você for colocar mão Que você vai ter o moldezinho lá da mão Aí você coloca a mãozinha pelo lado direito Cobre com o outro Passa a costura Então eu vou fechar as laterais E depois vou colocar esta parte aqui embaixo Circulando toda a volta do tecido Vou deixar o besar Agora eu vou colocar o papelão pra ele deixar bem modeladinho o nosso bonequinho Pra ele ficar em pé certinho E eu vou colocar o enchimento Se você quiser colocar um pezinho dentro do seu boneco Pra ele ficar mais firmezinho ainda no lugar Porque no outro que tem pezinho a gente colocou ali E é necessário pra ele não virar pra frente Agora nós vamos pegar a pelúcia E vamos colocar na frente Prendendo aqui na lateral O chapéuzinho vocês podem fazer simplesmente assim retinho Quer ver uma coisa que eu já vou mostrar pra vocês prático Porque isso aqui é pra gente decorar a casa no Natal Então você não precisa fazer tanta incrementação Vem com a tesoura aqui ó As vezes eu dobro aqui pra ficar do mesmo tamanho Aí gente, essa parte que eu cortei Eu dobro aqui pra dentro E colo com cola quente E essa parte aqui eu vou dobrar na cabeça do boneco Então já vou colar aqui agora Não se preocupe com as pontinhas que nós vamos decorar depois Agora é só colocar na cabeça Fictícia, porque aqui não tem cabeça Mas a gente simula que tenha Eu vou colocar bem pouquinho enchimento Porque com o tempo ele pode acabar cedendo um pouquinho Agora sim Dobro pra dentro a parte onde eu cortei E vou colar atrás E na frente com cola quente Vou pegar o meu pedacinho de lurex Vou fazer um fuchico na volta Esse aqui, gente Tem mais ou menos uns 4 centímetros de diâmetro Você vai fazer de acordo com o tamanho que você quer o nariz Eles são bem narigudos Agora é só colar o nariz Bem abaixo do chapéu Ai que fofura, gente E agora é só decorar Eu começo decorando essas pontinhas que eu colei do chapéuzinho E depois você decora a gosto O que você tiver aí em casa Que você achar legal Você pode colocar no seu boneco Que ele não vai se importar Vai gostar de ficar bonitinho Eu coloquei esse coraçãozinho Neste daqui no corpinho E agora eu vou colocar na barbinha Porque eu acho que vai dar um contraste bem lindo Prontinho pra decorar a casa Ou pra dar de presente Então é isso, gente Essa foi a dica de hoje Pra você decorar a sua casa E encantar os seus convidados As suas crianças Com a magia do Natal Confeccionando bonecos de pano Fáceis E esses gnominhos são encantadores E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí